Vou pegar a caçadinha aqui né, 3 danos mágicos A gente vai ter 3 assassinos, é sobre isso Faz tempo que a gente não troca de caçadinha, nem sei mais o que faz o boneco Corre, corre Olha os Minions comendo ela Corre, corre Ah mentira, que trocou esse Underlord Olha o Rangie, NAP Começar a fazer NAD, sabe por que não vai fazer NAD? Porque o ataque speed dela é muito ruim E ela tem animação no auto-ataque, é bem nojento Ela vai lá pra trás puxar o foguinho Eu posso ser muito chato e comprar bota de MR cedo Seria com certeza a compra mais insuportável Porque bota de CDR é muito bom Acho que é bom a gente ser insuportável Double AP Acho que ela tem mana pra me matar Meu Deus, o Rangie disso? Ah, ela tem biscoitinho Ah, tá boa Ela tá com vantagem de experiência em cima de mim Então 6 dela vem antes do meu Então já temos que ter cautela, medo, perigo Mandar um alulismo chorando Tacou fogo Que medo Vamos ficar full pra não ter chance de ser daivado Eu não quero perder essa wave Seria definitivamente trágico perder essa wave Ah meu Deus Corre O Tibbers louco O Tibbers é uma menina, não é verdade Coitado, queimou Nossa, eles tem muitas coisas que queimam Que medo Procou o item dela? Ah, ela tá fazendo colhedor Ou protobelt Interessante O inimigo foi eliminado Importante terem matado o top Tá segurando o stun ainda, que chata Silêncio Hum, hum, hum Gostaria de levar ela, mas eu não tenho coragem A menina A menina, a menina Como diz a Brine Ai meu Deus Ai 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 Que dor no coração de não fazer bota de CDR Mas é uma bota muito boa nesse jogo Bota de MR, muito eficiente Eu acho que não dou chase nela eternamente Eu acho que não dou chase nela eternamente O Rubble me desceu a porrada quando ele tava pegando fogo Fiquei que agora ele fica super ultra mega blaster poderoso Tá acontecendo que meu time tá todo ganhando as lans e tudo Daqui a pouco começa a cair corvo do céu Céu do apocalipse Vou pegar, vou te pegar, criança do demônio Come do saco Cuidado, criança Come do saco Cicado, criança Barricada Eles guardaram aqui Tá sem mana Também Criança Nossa, que amorzinho Ela deixou Não sei se eu teria assistido o autocontrole Ele corre Ah Ah Bolou lá Uau Uou OMG Nossa, esses Estou a caminho Sua torre foi destruída Neutralizado Equilibre-o acima de tudo Teamfighter é forte A gente tem que tomar cuidado Como desejar Nossa, se a gente tivesse o Rumble aqui Não 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 Ele pode Ah, ele tem esse item Esse item não é justo Esse item é muito chato Não deveria existir Eles jogaram juntinhos Isso aí Anulou o Kha'Zix Né Ele tomou o Kha'Zix Um up cop Antes Gostei que ele fez X-Drinker Eles dormiram no fundo Né Porque esse Baron cai muito rápido Pra gente Como desejar Nossa, ela tem Garra do Espreitador Também Mas é o Protobelt Maquiando Tá lá Firme e forte Parece muito a animação Da Gostei Eu acho que é a mesma animação Não é bom eu aliviar a pressão Aqui A gente tá puxando o bot Eu da Recall aqui É meio troll Eu não morro pra ela Não Essa vida tá um pouco perigosa Mas acho que tá tudo bem Isso A justiça Será feita A menina Quero muito brincar com eles Nossa senhora Conecão A Ai não Saiu do lado errado A gente não levou Inibe Mas eu vou voltar lá e levar Pago internet pra isso Ainda queremos uma Karma Ainda queremos uma Karma Pagando Eu morri né Você destruiu o inimigo Jamais A Puxo A menina de mochila Peluda A Espenta aqui o do Darcy Não sei se ela foge não Ih, fugiu Fugiu ou será que não O quebra-passos existe ainda Façam-se O que é isso? Já se arrependeu de... Só que ela vai cobrar esse papo. Resete o meu R. Engraçado. Nossa, eu juro que durante esse role todo Tava na minha cabeça a música do... Abertura de Dr. Stone. Ohayosekai, good morning world. Ah! Vem, menina! Vem cá, menina! De Ionia. Nossa. Veloz. O invocador saiu do jogo. O invocador saiu do jogo. Ip, criança. Faz tempo que a gente não jogava de caçadinha, realmente. Eu acho que fazia mais de um mês. Fazer que jogou muito bem. Vamos lá. Tchau néa... Tchau néa... Tchau pane. Tchau